Ai gente, é isso, esfriou e eu vou sim me vestir de panda E você viu que o gato ainda veio até aqui pra poder também ficar um pouquinho quentinho Porque esfriou é oficial Tem mais uma música que assim, eu tava esquecendo dela Tanto que eu já toquei essa música faz um tempão E eu não vim aqui mostrar pra vocês Então eu vim aqui mostrar pra vocês Que é Miadora da Pitty Volta já, tá? Vai rolar a vinheta e aí vocês prometem que vocês voltam, tá? Já volto Vocês estão aí ainda? Ai que ótimo que vocês estão aí ainda Porque essa música assim, ela é simples Mas, quando eu tentei tocar lá pela primeira vez Eu não conhecia muito bem essa música Então eu não consegui identificar direito assim Porque eu tava ainda naquele perreio de tentar aprender a música Lidar com a música mesmo, que eu não conhecia a música O baixo dela E aí eu não consegui, eu errava tudo no final Eu errei os acordes e tudo E essa música, o que normalmente deveria ser algo facilitador Eu não sei É que, tipo, ela não tem muitos formatos Então você tem que literalmente seguir praticamente o que a guitarra tá fazendo E é isso Só que ela não tem muitos formatos Então como eu vou lembrar? Porque eu me lembro quando ela tem uns formatinhos Sabe, você tá aqui E tem alguma coisa Tem alguma coisa acontecendo, sabe? Essa música, ela não acontece muitas coisas no baixo Então pra mim foi até um pouco mais difícil Conseguir fazer essa música por conta disso Porque não acontece muita coisa no baixo Então eu tive que literalmente decorar os acordes E quando eu falo não acontece muita coisa, gente É só assim, visualmente Para essa pessoa aqui Porque o baixo sim, está fazendo muitas coisas, tá? Mas pra mim, visualmente Não, não quero desmerecer A pessoa que compôs o baixo dessa música Tá longe de mim Deus me livre Eu jamais conseguiria compor essa música Deixando as claro Claro As coisas claras É isso Então essa música Você pega o Cifra Clube As notas da guitarra mesmo E vai Que vai ser só alegria Tá tudo certinho aqui Eu vou mostrar o jeito que eu fiz, tá? Eu vou pegar da primeira parte O pré-refrão Ah, a introdução Ela tem a introdução A primeira parte Pré-refrão, né? Que é a ponte Refrão E aí depois ela volta A segunda parte Que é a mesma coisa da primeira parte Aí vai pré-refrão Refrão de novo E depois que ela entra naquela parte Dizendo Uá 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 Ela tem uma outra sequência de acordes ali E dá uma modificada também Pra preparar Pro refrão final E a música acabar Só não me engano é isso Mas então, assim Eu vou mostrar o jeito que eu fiz A introdução é bem diferente do início da música Então dá pra ver também Ela A introdução é parecida com o refrão E aí eu me confundi um pouco Porque Ele tem Na introdução Ele tem esse dó sustenido Então eu vou fazer a introdução Primeiro E aí depois eu mostro pra vocês Quando entra A música O que eu tava fazendo E não tem Mas assim Acho que não seria um problema ter Mas eu já mostro Pera Então A introdução Aqui é o si O mi Então aqui ele tá no si Ele faz o mi Si de novo Mi de novo E ele cai aqui pro dó sustenido E vai pro fá sustenido E no início da música Ele faz esse mi Mas ele pula direto pro fá sustenido Então eu pensava que tinha esse dó sustenido Antes de ir pro fá Porque esse Dó sustenido Ele é bem assim Né Ele não fica muito tempo lá Mas parece Então eu tava jogando no início E Realmente não tem Mas assim Se quiser Vou pro início da música agora Pra vocês sentirem Ela começa aqui com o si E ela fica um tempo E pula pro sol sustenido Então Essa parte já ficava Enlouquecida Porque no início dela Na introdução Ela meio que parece o refrão A introdução dela E aí depois Quando ela vai pro começo A dinâmica já é diferente Dos acordes Então os acordes Não pulam tanto Quanto na introdução E no refrão Então isso também Me deu uma confundida Então ela pega aqui O si Tantas decepções Eu já vivi E é tudo colchetes aqui Tá Assim Quando depois Eu tava com a banda Com a bateria Eu não lembro Qual que é o nome Disso Eu só lembro Dos colchetes Colcheias Colcheias Muito obrigada Tá vendo Já tava esquecendo Até o nome Do que é mesmo Colcheias Era colcheia Mas Depois Depois Junto com a bateria Eu meio que joguei um Sabe essa aceleradinha Aqui ó Parece que a bateria Meio que faz Então eu meio que tentei Junto com a bateria Depois vocês veem Um vídeo De eu junto Com a banda E aí vocês veem Se eu conseguisse Eu acertei Tá Mas eu percebi Depois com a banda Que tinha meio que Essa pegada Posso ter errado também Eu acho que inclusive É essa pegada E eu tava fazendo Só colcheias E só fazer colcheias É errado Não lembro mais Aí vocês me lembrem Depois Tá Mas acho que funciona Das duas Dos dois jeitos Vê aí com o seu baterista Qualquer coisa Então tá E ela vem aqui E eu pensava que aqui Já vinha pro Dostenido Mas não Ele vai pro Fá Então ela tá aqui Você que nem me ouve Até o fim Injustamente julga Por prazer Cuidado quando for Falar de mim E não desonre O meu nome Essa eu até consigo cantar Vocês viram Eu consigo até dar uma Um merulero De cantar com baixo E depois Ela vai preparar Essa é a primeira parte Vai lá no Cifra Cube Tem a listinha de acorde É Belezinha Dá certo Pro pré-refrão Ela sai do Fá Sustenido E volta pro Mi E aí é aquela quase É quase a mesma sequência Do início Da música Mais em vez de ir pro Dó Sustenido Ela também vai pro Fá Sustenido Então E eu ficava maluca Querendo ir pro Dó Sustenido Não sei Tara com Dó Sustenido É uma tendência Pré-refrão Mi de novo E aí vai pro Fá Sustenido Em vez de ir pro Dó E é isso Pré-refrão Depois Ela volta pro Si E começa o refrão E aí E aí tem o Dó Sustenido Aí tem Pra minha satisfação Tem o Dó Sustenido Que ela vem aqui no Que você me adora Opa É Si Desculpe Você me adora Que me acha foda Qualquer coisa Coloca um P aí Não espera eu ir embora Aqui o Dó Sustenido E volta pro Que você me adora Nossa Sustenido De novo Belezinha? Segunda parte Você já matou já Porque a primeira parte São os mesmos acordes É só Lembrar quais são E Sucesso Aí ó Ela volta de novo Pro pré-refrão Que também São os mesmos acordes Refrão Mesmos acordes E aí depois Que ela entra Na outra parte Que é do Oh 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 Que ela fica Um tempinho nesse Aqui muda um pouco A dinâmica Então Ela Tá no Si E aí depende De quando você tá com a banda É A música mesmo Ele meio que dá uma parada Então ele não fica Com as colcheias Né Ele Vai acompanhando Um pouco mais Devagarzinho Em vez de ele fazer as colcheias Ele meio que Vai parando Assim Porque a música Exige isso também Né Não Não faria muito sentido O baixo começar Continuar lá Pode fazer também Eu acho Mas Eu acho que Na música Eles não fazem isso Então Tá no Si Dó Sustenido Vai pra quinta grave Que é o sol Slide Slide Eu sei que é um slide Mas como vocês Apelidou carinhosamente Pra mim é o baixo resmungando E ela volta pro refrão Que a gente já viu Que é ó E ela vai até o finalzinho Até o final da vida Até acabar no Não espera eu ir embora Pra perceber E aí acaba a música E é isso Eu acho que é isso Opa A Cata aguentou até o final Aqui do Mindinho também Acho que é o frio Se vocês curtiram Dá o like Acho que eu esqueci De pedir isso No último vídeo Ou se esse Sai agora No próximo Eu não pedi Mas eu tô pedindo agora Dá o like Se inscreve no canal também E As nossas outras Mídias sociais As nossas outras Redes sociais A gente tem um TikTok Que já tem uns Três videozinhos bombando Vai lá Dá uma olhada também Instagram TikTok Twitter Aqui no YouTube A gente tá tentando Se filtrar em todos os lugares Se você gostou desse baixo Que eu já vou fazer Vou fazer aqui Também A gente deixa o link Da Amazon Se você gostou desse baixo Aqui Acústico Que ele é lindo Esse Tajima Eu comprei Fiz o unboxing dele Unboxing dele também Bem legal Depois vocês vêm lá É isso Até a próxima Obrigada Beijo pra vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto